Todo o tempo que eu vivi procurando o meu caminho Só cheguei a conclusão que eu não vou achar sozinho Oh, 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 Ana, 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 oh, 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 Ana Que saudade de você Toda essa vida errada que eu vivo até agora Começou naquele dia quando você foi embora Oh, 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 Ana, 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 oh, 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 Ana Que saudade de você Ana, eu me lembro com saudade Do nosso tempo, nosso amor, nossa alegria Agora só te vejo meus sonhos Que quando acordo minha vida é por vazia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que saudade de você Como é essa vida errada Que eu vivo até agora Começou naquele dia Quando você foi embora Ana, que saudade de você 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 Que saudade de você